Eu parei na Netflix pra assistir uma animação de um tal de um macaco vermelho super poderoso e acabei gostando tanto que eu ia lançar um vídeo sobre o Kung Fu Panda aqui no canal, mas eu adiei. Quê? Eu preciso falar sobre o Rei Macaco da Netflix. Quanto mais cedo eu acabar com o demônio de fogo, mais cedo vai começar o meu festão! E na verdade, essa animação não tá tão longe assim de Kung Fu Panda. Vou até explicar aqui nesse vídeo, onde eu vou sem spoiler da animação, que eu acho que nem precisa, dizer o que eu achei, quais foram as minhas impressões sobre essa nova animação da Netflix que me surpreendeu, eu nem tava sabendo do lançamento. Quando ela lançou, eu não consegui assistir, só vi agora. E eu me senti na obrigação de fazer um vídeo sobre ela aqui, tá? E assim, eu sei que a nota dessa animação não é das melhores. Talvez muitas pessoas não foram assistir por causa da nota, da crítica e do público. Mas vem assistir a minha análise nesse vídeo aqui, porque eu tenho algumas coisas pra falar que eu acho que tem pouca gente falando pra você que tá querendo ver uma animação legal. Primeiro vê esse vídeo, depois decide se você vai assistir ou não. Roda aí! Fala, galera! Eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês sabem, você que me segue lá no Instagram, eu postei uma foto mostrando que eu finalmente consegui a minha imagem de casa, um sonho de literalmente uma década. E eu compartilhei com vocês essa conquista, justamente porque é uma conquista do meu trabalho. E vocês estão 100% envolvidos com o meu trabalho. Então eu achei legal compartilhar isso. E as mensagens de vocês também foram incríveis. E é por isso, inclusive, que meus últimos vídeos estão saindo numa frequência um pouco esquisita, né? Um pouco… Tá quase saindo, tem dia que sai, tem dia que não sai. Mas vai normalizar quando eu me mudar pra lá. Quando eu estiver lá, inclusive no meu setup novo, no meu cenário novo, que eu vou mostrar pra vocês a construção, a idealização, tudo dele. Não espere também nenhum nada absurdo, milionário, porque, né… Mas eu tô preparando um vídeo onde eu vou mostrar esse cenário pra vocês, o meu setup, onde eu gravo tudo como é que funciona aqui nos bastidores. Porque vocês, inclusive, gostaram dessa ideia. Vai sair aqui no canal um tour pelo meu cenário. Eu vou mostrar esse cenário aqui também antigo e o novo, tá? Como é que funcionam as coisas. Então, estejam inscritos no canal com o sininho ativado. Porque vocês fazem parte dessa conquista. Eu queria muito que o máximo de pessoas assistissem esse vídeo, que vai ser um vídeo completamente diferente do canal, conjunta com vocês, tá? Estamos avisados, aguardem o vídeo aí com o sininho ativado, porque ele vai sair e vai ser muito legal, tá? Bom, eu me sinto na obrigação de falar da sinopse dessa animação primeiro, porque eu acho que realmente pouca gente assistiu. Pelo menos que assiste o meu canal, porque às vezes a gente fica muito fechado nesse circuito DreamWorks e Disney, né? Muito por minha culpa também. Apesar de que eu acredito que muita gente viu a animação na Netflix passando, mas não quis assistir, porque às vezes vai conferir a nota. Eu acho péssimo isso, conferir a nota do negócio antes de ver. Vê a bobice do negócio, depois vai ver a nota. Ou nem ver a nota. Em busca do seu lugar no mundo, o Rei Macaco, nascido de uma rocha, literalmente sai em busca de batalhas contra os 100 demônios mais fortes da Terra, com o intuito de se tornar imortal e ocupar o seu lugar no Palácio de Jade. E nessa longa jornada, ele acaba se envolvendo com outras forças e conhecendo bastante gente legal. Gente, eu gostei muito dessa animação, tá? Eu vou explicar aqui, porque eu realmente entendo por que as pessoas não gostaram. E eu posso estar maluco, mas eu quero pelo menos passar o meu ponto de vista aqui. O Rei Macaco, pra começar, é uma lenda muito conhecida, né? Não por todo mundo, mas é uma lenda chinesa muito famosa, né? Onde você conta a história de um Rei Macaco que veio pra Terra pra desafiar os deuses daqui. Ele é super poderoso, ele tem vários poderes. É basicamente isso, é uma lenda chinesa. Na verdade, é uma história chinesa. Esse conto, inclusive, inspirou o clássico anime japonês de Dragon Ball, né? O Goku, tem vários personagens de Dragon Ball que são inspirados nesse conto, nessa lenda. E às vezes, se você tá desavisado, você vai pensar que essa animação tem referências a Dragon Ball. E na verdade, não. Dragon Ball que tem referências à história que inspirou essa animação também. Então vai ter várias coisas desse filme aqui que você fala Putz, é uma referência a Dragon Ball Z. E não, esse conto vem muito antes de Dragon Ball. E isso que é o legal, cara. Eu gosto muito dessa lenda. Eu vou falar primeiro aqui os pontos positivos desse filme e tal. O que eu realmente gostei muito, que eu acho que é o ouro do filme. E o que eu também não gosto, que eu acho que foi o motivo das pessoas também não gostarem, mas eu acho que o peso deveria ser outro. Eu acho que ainda vale a pena assistir. E na verdade, eu acho que o motivo das pessoas não terem gostado dessa animação é o motivo pelo qual eu gostei muito. Faz sentido isso? Uh-uh. A animação, ela não tem uma linguagem padrão. Ela não tem um roteiro padrão daquela coisa do herói que ele vai crescendo e aí vai derrotar o vilão. Não, ele simplesmente vai indo embora. Vai mergulhando na cultura chinesa, na cultura asiática, no ritmo chinês de filmes. E mano, se você não acompanhar, você vai perder. Então é basicamente isso. Quem consegue embarcar nesse ritmo de filme, vai seguir. Quem não tá disposto, acha que não vai gostar. Porque se você pegar todos os filmes e todas as histórias, principalmente hollywoodianas, tem uma estrutura do herói que ele vai crescendo, aí ele tem a redenção, aquela jornada do herói. Ele conhece o vilão e ele derrota o vilão e tal. Aqui não, cara. Aqui o personagem principal, na verdade, é um completo de um babaca. O cara é arrogante, ele não tem nenhum valor pra te ensinar, sabe? Você não acha, nossa, essa jornada dele aí me ensinou praticamente nada. Ele não te ensina nada, ele é arrogante, ele é uma pessoa ruim, né? Na verdade, é um macaco ruim. E é isso, ele lembra muito o Cusco, sabe? Na Álvaro do Imperador, né? O Cusco, ele começa numa jornada, ele é um completo arrogante, um personagem ruim mesmo, uma pessoa ruim. E ele vai se transformando. Só que aqui, o macaco, né, o rei macaco, ele, na verdade, ele nem vai se transformando. Ele só vai aumentando cada vez mais a arrogância dele. Tem uns momentos ali de ele entender, de ele realmente conseguir ter o mínimo de humildade, mas é uma coisa mínima. Ele, na verdade, o filme termina com ele mostrando a essência dele, que é ser essa figura bizarra. E isso pode gerar uma estranheza pra algumas pessoas, porque o formato não é tradicional. Mas eu achei incrível, cara. Pra começar, o filme é visualmente lindo, né? Acho que esse é um dos pontos positivos e legais aqui de falar, que ele é um 3D absurdo. E é lindo, e é detalhado, e é uma coisa… Porque a gente fica acostumado agora, né, com essa nova leva de animação. E agora, como é que vai ser? Vai ser estilizado? Vai ser aranha-versa? Tudo agora tem que ser aranha-versa. E é legal você ter, né, as revoluções, as animações. Mas nem toda animação precisa ser uma revolução gráfica. Ela pode simplesmente ser um 3D muito lindo, muito perfeito, como são os filmes da Pixar, por exemplo. Eles exploram várias lendas asiáticas aqui, né. Vários personagens asiáticos de lendas aparecem ao mesmo tempo. Inclusive, alguns deles, por se tratar de uma lenda, aquela coisa dos pergaminhos antigos, parecem até uma pintura num pergaminho, cara. O Rei Ema, por exemplo, ele parece que ele é pintado mesmo. Ele tem um traço, ele tem uma cor diferente dos outros personagens. Cara, é uma coisa muito única. Tem que assistir a animação pra você entender a beleza que tá isso aqui. É uma coisa que você entende que quem fez essa animação aqui gosta do que tá fazendo, cara, e tá fazendo com muito esmero. Sabe aquela animação que você consegue sentir o artista que tá ali por trás? É uma delas. E eu falei que lembra Kung Fu Panda, né, que não tá muito distante de Kung Fu Panda. Tanto que eu ia fazer um vídeo sobre Kung Fu Panda aqui no canal. Mas eu adiei, vou fazer depois. Porque eu precisava falar disso aqui e meio que tem a mesma vibe, cara. Porque é nível Kung Fu Panda de ação. Sabe o que eu sempre falei por vários anos aqui no canal? Que Kung Fu Panda é um grande exemplo de uma animação, de uma cena de ação, de luta incrível. Aqui também tem, cara. São cenas de lutas extraordinárias, todas extremamente criativas. Porque elas se juntam com o poder desse macaco. Porque o Rei Macaca, ele é uma figura muito poderosa, né? Ele rouba um bastão lá, que é mágico, e já é roubado. Mas ele se multiplica, ele lança bobiço. Ele faz um monte de coisa, ele é muito poderoso. Tem uma hora, cara, que o macaco vai criando vários clones, sabe? E o inimigo também, o Yema, ele vai criando vários clones também. E eles vão lutando, cara, que coisa linda de se ver. Se você gosta de Kung Fu Panda, pelas cenas de ação também... Mano, tem um prato cheio aqui pra você, enquanto não saque Kung Fu Panda 4. E apesar de não ter o grande vilão... E aí que vem aquela questão da estrutura e da criatividade que eu falei naquele meu vídeo, né, onde estão os vilões da Jeannie. Foi um vídeo que fez sucesso aqui, da Jeannie e, de maneira geral, das animações. Em que eu falei, não é porque a história tem um vilão clássico, que ela é clichê. E aqui você tem vários vilões que são vilões clássicos que lembram vilões Kung Fu Panda também. E que ao mesmo tempo, não é aquela coisa clichê. Eles estão aqui, são os deuses, né, que estão tentando impedir o macaco de se tornar um imortal, um deus imortal entre eles. E aí o macaco começa a lutar com eles, que são desafios muito legais. Tem o Rei Yema, né, que é o guardião ali das portas do inferno. A Wang Mu também, cara, ela é incrível, a luta com ela é incrível também. Tem uma personagem humana aqui, a Lin, que serve pra colocar a gente dentro da história. Porque se não fosse ela, a história ia ser uma loucura. Porque a gente tá, literalmente, vendo briga de deuses, né. O Rei Macaco, ele chega num nível de um deus, praticamente. Ele desafia todos eles e tal, e fala que vai bater em todos eles. Porque eles desprezam eles, eles isolam ele. Ele não é uma figura ruim, o macaco não é uma figura não humilde à toa. Ele foi meio que jogado pra esse lado, porque todo mundo sempre rejeitou ele. E ele se revolta contra os deuses, é como se fosse um God of War. Só que sem aquela sanguinolência bizarra. E aí, se não fosse a Lin, que é essa menininha aí, a gente meio que não ia entender muito o ritmo da história. Porque é ela que traz a gente, ela é o ponto de vista humano da história. Então ela traz a gente pra dentro da história, pra gente ver esse drama de deuses absurdos asiáticos. Cara, eu gostei muito. Mas o que eu mais gostei dessa história, e cara, quanto tempo que eu não vejo uma animação que não é clichê. E às vezes parece arrogante da minha parte aqui, quando eu falo, ah, é clichê. E aí as pessoas ficam, ah, nossa, olha como é que ele é o cara que prevê as coisas. Não, eu tô dizendo que eu que sou uma pessoa burra, e eu me assumo nesse lugar, na minha ignorância, eu sou uma pessoa que não, eu não sou um grande inteirador de cinema. Eu prevejo várias histórias das últimas animações que eu assisti, né. Não todas, mas quando eu digo que é clichê, quer dizer que é isso. Quer dizer que eu tô prevendo uma coisa, porque a gente naturalmente começa a querer prever o que a gente tá vendo. E a gente acaba prevendo, aí fica sem graça. Aqui é uma história desafiadora, cara, uma história que você não consegue prever. Ela vai indo pra lugares, tem uma traição aqui que você fala, caraca, nossa, então vai pra esse lado aí, quando tá indo pra esse lado, você fala, ah, então tá indo pra esse. E como ele não tem uma estrutura narrativa padrão, que a gente costuma ver, a gente não sabe pra onde vai a história, e isso que é o legal. E o único ponto negativo relacionado à história, e que eu não acho que tenha sido por isso que as pessoas não gostaram, acho que alguns sim, mas é o Rei Dragão, né, que os dragões ficam no oceano e tal, e tem esse Rei Dragão, cara. Pelo amor de Deus, cara, que personagem chato, que personagem desinteressante e sem graça, não confunda. O Encantado, o Encantado, ele é chato, ele é insuportável. Só que ele é um insuportável que você fica torcendo pro Shrek, por exemplo. Cara, eu quero que o Shrek pegue esse cara e dê um chute na bunda dele. Aqui, você só não quer ver esse Rei Dragão, porque ele é muito chato mesmo, ele não é interessante, você não tem interesse em ver a história dele. E na verdade, parece uma forçação de barra, porque é uma animação da Netflix, e aí você tem que conquistar o público, e tem que ser engraçadinho, porque a animação tem que ser engraçadinha, sabe esse preconceito? Eu acho que não cabia aqui. Eu falei que ele é Kung Fu Panda no sentido de ser luta e tal, porque Kung Fu Panda tem um humor genial, ele combina humor com ação. Aqui não precisava do humor, até porque eles não são bons em fazer piadas. As piadas quase não funcionam, 90% não funcionam. E o próprio filme sabe disso, tanto que ele quase não faz piada. Ele só faz piada com essa bobista, esse Rei Dragão aí, que é insuportável. Então quando o filme tenta ser engraçado, isso é um ponto negativo, ele não consegue. Tá, beleza, mas um ponto positivo do negativo, não sei se isso faz sentido, é que ele não tenta ser muito engraçado o tempo inteiro. E uma coisa que me incomodou muito, cara, é que isso aqui não é um spoiler, é meio que um spoiler do que não acontece, que é o seguinte. No começo, o macaco começa a soltar um monte de laser pelos olhos, né? E, cara, isso é uma coisa, tipo, clara no começo do filme. Na verdade, é o centro do primeiro e o segundo do filme. E ele simplesmente não faz mais isso. Ah, mas isso é um erro monumental. E não tem justificativa, ele não usa mais. Ele cresce e não usa mais esse poder de soltar laser pelos olhos. O Rei Macaco tá nerfado, como a gente chama nos games, né? Quer dizer, ele tá enfraquecido nessa narrativa aqui, porque eu acho que eles querem fazer uma continuação, e tomara que façam, pra que ele mostre novos poderes, novos potenciais, vilões mais fortes pra ele enfrentar, novos desafios pra ele enfrentar. Então, não tem problema com ele estar enfraquecido em relação à lenda, né? A história, porque ele realmente é muito mais poderoso do que ele foi mostrado aqui nesse filme. Eu acho que isso pode ir crescendo conforme os filmes, né? Eu acho que o problema é que você mostra um poder dele no começo do filme, e aí, no final, ele não usa, ele nunca mais usa. Eu acho isso meio bizarro. Por que mostrou, então, essa bobice? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Sim, o filme tem uma nota baixa. Eu não acho que também seja, nossa, é a melhor animação do ano, que coisa absurda. Mas, cara, se você tá aí na vontade de ver uma animação despretensiosa, com um universo extremamente interessante, criativo, com lendas e cenas de ação, de arrepiar, Rei Macaco é a animação que você vai assistir e vai gostar. Pode ir em Rei Macaco na Netflix, que você não vai se arrepender. Eu fui assistir, cara, de coração aberto, e eu adorei. Eu quero ver o segundo filme, e eu gosto do Rei Macaco, mesmo ele sendo esse cara que, apesar de ser realmente aquela coisa não humilde, arrogante, ele tem umas camadas ali. Tem muita coisa que eu quero ver sobre esse personagem ainda. E me fala aí, se você é uma das pessoas que não gostaram da animação, comenta aí por quê, eu quero saber um outro ponto de vista também. E se você assistiu e gostou, comenta aí também alguma coisa que eu não deixei de falar aqui, né, que não tenha spoiler. E que seja muito legal também para as pessoas se inspirarem a assistir, tá? Teremos a franquia Kung Fu Panda semana que vem aqui no canal, tá? Semana que vem eu vou falar do primeiro, do segundo, do terceiro filme. Então esteja com o sininho ativado aí, porque a gente vai… Não os três na semana que vem, né? Vai começar a série aqui no canal sobre Kung Fu Panda. Quem não estiver inscrito vai perder, e eu tô empolgado, porque eu tenho muita coisa pra falar. Finalmente vou falar sobre os filmes isoladamente aqui no canal. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Até o próximo. Fui.